Quando a moda lhe tocar Não tem mais se vergonhar Se o choro vir brotar Em gotas com profusão Bonito poder sentir A emoção eclodir Das fibras do coração Nem sempre só alegria Alguma melancolia Acha brecha e faz pressão Nem as rochas quando o mar Belas vem se arrebentar De todo vão suportar A força dessa pressão Caboclo que é sensível Logo vai cair no nível Das ondas de comoção Se ele tem sabedoria Não deixe uma ventania Ter poder de um furacão A esperança é um valor Que ameniza essa dor Fortalece como for Retirando a ilusão Abre os olhos para ver Seja o que acontecer Deus nos dá sustentação O recado é bem certeiro Tudo volta ao seu roteiro O amor é solução 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 Obrigado.